Dias turbulentos você enfrentou Um cenário repleto de dor Nuvens carregadas escondem o sol E a esperança se foi Não tem sido fácil suportar o que você já suportou Todo sofrimento é passageiro Só confia no Senhor Ele tem coisas maiores pra te dar Olha pra Deus, não tenhas medo Pra tudo Ele tem um plano perfeito Viva em paz, não perca a fé A seta do mal não vai te abater Deus tá cuidando de você Dias turbulentos você enfrentou Um cenário repleto de dor Nuvens carregadas escondem o sol E a esperança se foi Não tem sido fácil suportar o que você já suportou Todo sofrimento é passageiro Só confia no Senhor Ele tem coisas maiores pra te dar Olha pra Deus, não tenhas medo Pra tudo Ele tem um plano perfeito Viva em paz, não perca a fé A seta do mal não vai te abater Deus tá cuidando de você Mil cairão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas você não será atingido Refúgio e fortaleza é o Senhor Teu porto seguro em tempo de dor Nenhum mal te sucederá Nem praga alguma te chegará Do teu lado tem anjos amados Com a missão de proteger os salvos Você é um privilegiado então Ouça esse conselho Olha pra Deus, não tenhas medo Pra tudo Ele tem um plano perfeito Viva em paz, não perca a fé A seta do mal não vai te abater Olha pra Deus, não tenhas medo Pra tudo Ele tem um plano perfeito Viva em paz, não perca a fé A seta do mal não vai te abater Deus tá cuidando de você